E no vídeo de hoje, vamos continuar a mudança. A gente foi lá, limpou tudo, né? Pra quem viu no último vídeo, nós fizemos a... A sogrinha! Cadê a sogrinha? A sogrinha tá aqui, ó. Ei, não corre não, não corre não! Tá com a boca preta dentro aí. Então, mano, hoje a gente vai finalmente começar a mudança. Vamos desmontar essa cama aqui, tirar os pezinhos pra poder entrar no elevador. E tem a mesa também, aquele negócio, né? É. Então é isso, vamos começar logo aqui os trens. O Evandro, eu liguei pra ele conseguir uma carretinha pra ele vir. Então o Evandro vai me ajudar também. Ele vai trazer a carretinha pra poder levar tudo daqui pra lá pra outro apartamento. Acho que é de pé, mas tamo só nós três, velho. Tá só nós três a pé. Imagina, gente, carregando coisa por coisa aqui a pé, tá lá do outro lado. Aí não tá, né? Tem que ir com índio. Não vai dar, não. Então, o que acontece, mano? As minhas coisas que ficou na casa do Evandro, a gente vai dar um jeito de buscar depois. Mas vamos logo adiantar esses trens aqui na casa da Evandro, né? É, partiu. Partiu. Aparei! Aparei! Ali! Bate nela, mãe dela! Pode bater! Bate nela, mãe dela! Bate nela, mãe dela! Tudo isso é pra tomar um remédio, é? Olha lá, olha. Todo esse terror é pra ela tomar um remédio. Por quê? Não acredito. Obrigada, turma, sogrinha. Pode obrigar. Bota na remédio da boca. Bota na boca. Vai apanhar. Olha aqui, olha. Ih, engoliu só de susto. Toma-te, vai! Atualizando vocês, mano. A gente tava agora há pouco lá no apartamento, lavando tudo e arrumando pra nós já levar pra lá as coisas agora. Que é agora que eu vou desmontar aqui essa cama e os trenzinhos pra facilitar na hora que o Evandro chegar pra nós levar pra lá. E o Evandro acabou de ligar pra mim, mano, dizendo que ele já foi alugar carretinho. Ele foi alugar e ele já tá vindo pra cá. Então é isso. É só desmontar tudo, deixar organizado pra não levar pra lá. Ih, já foi com a bola que eu vou ligar. E a caminha, a caminha, a caminha. Que onda é essa, meu irmão? Agora vamos tirar o pé daqui, porque senão não entra na lavadora. E tu quer o quê? Quero cagar. Tu quer cagar, é, Jane? Filho de casca da velha. O quê? Cagar no mato. Olha como ela tá andando. E já achou isso, hein, Jane? Tá na ponta. Anda aí, anda aí, pra eles verem com... Olha, a Jane andando com o cocô na ponta. Ó, gente, já está aqui os pezinhos da cama. E pronto, cama já está aqui. Só falta a carretinha chegar, né, não, Emí? É, só a carretinha chegar a mesma. Tá no horário de fazer mudança de boa. Tá no horário de boa. O único problema, deixa eu falar pra vocês, É, o elevador de transporte de coisa que tá com problema. O elevador de serviço, pra levar uma coisa de mudança, Tá em manutenção. Só que acontece, o cara conversou com a Jane, Ele falou que vem aqui, que é pro pessoal não reclamar, Pra gente poder usar o elevador social, Pra quebrar nosso galho. Mas tem que ser rápido, é só pegar e descer. Isso, só pra quebrar nosso galho. Então é isso, mano. Deu certo. O Evano acabou de chegar, Aí agora vão ter que liberar ele pra entrar, Pra não poder descer com as coisas. Então é isso, vamos fazer... Vamos descer tudo agora. Dona, olha quem chegou pra me salvar, toca aí. Cadê a carretinha? Conseguiu entrar? Como é o... Ficou? Deu pra entrar? Sim, tá aí. Eu sentei na frente esperando, Porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido, então vamos. Tem que ser rápido, então vamos. Mano, a Jane vai segurar o elevador, Enquanto não é mostrinho. Já era? Então, você te aperta aí pra subir. O Evano esqueceu, já abasteceu o carro, Ficou no prego. Por isso que ele demorou, mano. Eu demorei. É, mas vai dar tempo, mano. A gente tem até seis horas lá. As cadeiras não vai dar pra levar agora, não. Eli! Oi! Essa mesa não cabe no rebote, não. Não, no rebote cabe. Ela é elevador que não cabe, entendeu? Vem também, assim, logo. Deixa bem que pra quando eu chegar, Ela te sentiu. Ah, é, é, é. Verdade, então é. Gente, olha aqui. Olha aqui. Vamos, bolso. Vem, vem. Agora é a primeira fila, né? Ó, gente, pra mostrar bem. Vou botar aqui a cana. Esse, esse colchão aqui, mano, Ele só entra de ladinho. Vai, de ladinho. É, boy. Agora é isso aqui. O pai já vai aproveitar. De ladinho. E é isso, mano. Deu certo, mano. Toma aqui amassado, No meio do pé, hein? Toma aqui, mano. Toma aqui, cachorro. Já tamo aqui na carretinha, mano. Colocamos aqui o colchão, Colocar logo o espelho E subir lá pra pegar o resto lá. Só no vralo. Muito pesado isso aí? Vai. Pronto, deu certo. Toma e espelho. Agora vamos pegar o resto dos trem lá. A Jane já adiantou, Já trouxe até as cadeiras. E é isso, mano. Correria. Desse jeito mesmo. Até a vizinha tá ajudando aqui. A Jane já tá ajudando aqui. E é isso, deu certo. E faltou só essa última cadeira aqui, mano. Não. O Evandro subiu, Então ele vai trazer o resto. É, é. É meio que tu trouxe. Falta. Nós tava conferindo mais três voltas. Nossa, velho. E a mulher me ajudou ainda, moça. Foi, deu bom. Coloca um em cima da outra aqui, assim, ó. É, daquele jeito assim, né? Isso. É, daquele jeito. É inteligente. É inteligente. Olha aí. Vai. Vai. Não, 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 não. E aí dentro foi tudo é isso foi tudo deu tudo certo é só um almoço para compensar o E aí e agora mano que acontece vamos lá pedir para o cara para liberar a carretinha para poder descarregar os trens né vamos ter que descarregar rapidão e é isso velho vamos ver se o cara vai e vai autorizar porque aqui até as seis mano então vai ter que dar certo você tava explicando para gente aqui que tem dois elevador lado A e o lado B eu não tava entendendo ficou bugado aí ele resumiu o elevador novo é só para o pessoal entrar o velho é para levar com as coisas né o B é do outro lado ó então é esse vamos procurar o B que é o elevador velho para poder subir com as coisas alguns momentos depois umas coisas aí mano tá chegando aí ó gente eleva do lado A lá olha o lado B deve ser para cá aqui é o lado B aqui ó é aqui gente esse aqui é o lado B mano que pode entrar o elevador velho E aí sua como é que tá tranquilo tem isso aqui mano vamos só carregar as coisas agora E aí E aí E aí E aí vamos descarregar tudo lá e voltar para pegar o resto né Toma de lá não tá por minha tua festa eu tava e depois doeu deu esse tapa aí doeu tá ver mesmo a testa doventura mais um toma de vez tá chegado né claro vai ter que ser para aqui para passar para o meu tu lembra é olha lá vai para o outro vai lá para o meu então vamos ter que passar daqui dessa porta para cá para poder chegar lá o elevador fechou e você nem sabe da maior mano esquecemos de apertar o botão para subir e agora estamos presos ali Evandro vixe como é que nós faz mano meu Deus meu Deus meu Deus desespero agora Evandro Evandro aperta para ele liga para ele ele vai ter que abrir e apertar o botão para nós meu Deus nós tá preso aqui dentro não apertamos o botão por ele falou abre aí aperta o botão meu Deus o que foi que eu fiz com minha vida Jesus só acontece as coisas com a gente né aqui ó deu certo nossa cara que olê velho meu Deus aí vamos se espor corrigir da gente lá esqueceu aqui em bater o desespero na hora velho quando aconteceu isso eu fiquei tipo do coração porque imagina você na situação vocês preso dentro do elevador e não poder abrir eu sei que não bateu logo foi o medo aqui um desespero chegou agora vamos alguns momentos depois e olha cachorro lá no fundo da gosta aqui já é de boa né para não levar essa aqui já é levando só uma foto a não tem se resta de boa você já coloca ela só colocar aqui dentro de latim ó ó aí entra tudo e tá fechando calma levador para fazer só o último que é esse aqui ó mano para quem não sabe eu quero recarar o canal né eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo porque a gente começava também a gravar para o YouTube né é eu vou te mandar o pixel avião tá bom eu vou deixar garantir na hora tá mas tu já me manda lá o valor e pronto agora só tem que apertar o de novo de novo não esqueceu 20 no 11 não o 11 é o meu que é 12 e nós aqui esperando o elevador fechar não fecha de novo quem diria né mãe quem diria as coisas tudo aqui agora você só vai buscar seu poder aqui ficar na primeira e a gente já já tá indo para casa do da minha prima para pegar todas as minhas coisas que eu botei na bolsa e trazer para cá e isso aí é muito feliz o outro e é isso mano mais uma realização e isso eu quero mostrar que a família dele vem aqui visitar eu quero muito que a família dele a mãe o pai a Eliane o Julio o Eliseu vai ser incrível mano você e a minha família toda vim e essa realização ver a casa do Elie tipo assim a casa dele tá no meu nome né mano quem diria velho né caramba nós é que isso foi um cavalo de um monte eu tava procurando aluguel agora você tá com o apartamento dele quem diria né mano tu viu né nós procurando nos vídeos caçamos caçamos é verdade e esse condomínio acabou que eu ia ficando vocês viram que o meu dia eu fiquei desanimadão porque tinha muita gente querendo vir comprar ele tava muito concorrido muito concorrido aí eu acabou que eu vou falar aqui a localização é bem feita olha ali é então eu tenho comércio pequeno para lá tem comércio grande para cá então mete aqui então só pensou em tudo eu tô uma rodeada de coisas e é isso aí agora vamos para lá pegar o restante das coisas que faltam partiu é chegamos aqui mano a hora de levar todo esse trem mano como que a gente vai fazer vamos dar um jeito hein é muito bagulho para nós levar o que der para colocar dentro das malas nós vamos colocar logo e é isso vamos agilizar aqui olha só mano e aí 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 eu tomou a mão por isso aqui vai dar certo gente olha o rolê isso aqui ó não tem nem onde levar as coisas e e nós e nós vem tanto na correria que não deu nem para pegar a caixa né não deu nem para nós pegar a caixa nós tem um sonho e algumas roupas fechou deu certo pronto glória essa mala aqui é a mala dos vídeos mas a gente tá cair coisa aí dentro também eu acho não tá tem uns bagulho dos vídeos aqui tá ficando muita muita coisa então pronto só sei lá sei que eu deixo os alguns dos vídeos aqui e depois consigo outra mala é isso é depois busca depois porque isso aqui mano não é muito importante é o que fazer amanhecerinha né vixe ali amanhecerinha não sei que não vem aqui buscar amanhã cedo é amanhecer porque tem que levar as roupas né mano olha aqui o tanto de trem que tem aqui dentro ó e nós usamos vídeo para fazer sem mim olha tem caixa ali não tem coisa só isso vou deixar isso aqui é essa mas tem bagulho olha consegui mexer essa outra mala aqui com roupa mano eu tava falando para jenny que tem muita roupa aqui mano que eu não uso então que a gente vai fazer mais tarde com o tempo lá para frente eu vou separar mais roupa que eu não uso e vamos doar para alguém que precisa aí faltam só poucas coisas aqui ó do nada mano eu achei essa mala aqui do evandro aqui em cima do lado a roupa do neida evandro se tivesse esse vídeo você curte depois é boa nota evandro com a mala viu é tu é só para colocar essas coisas vai caber muita coisa que essa mala é grandona tá tudo aí ó depois ele compra um quadra-roupazinho para organizar vai dar certo aos poucos vai montando a placa dentro é importante coloca aí dentro para a roupa para muito espaço vamos colocar logo né e sei que você lá me documento colocar isso aqui é documento a garrafa aqui dá para levar e botar no carro e isso dá isso aí coloca também o sapato vamos botar aqui dentro acho que tá bom né o resto nós leva na mão mesmo esse excesso aqui aquilo ali e as malas é isso deu certo tá de boa não ajudou muito essa mala mesmo porque nós ia ter que levar uma mão então é isso mano estamos com essas três malas aqui essa essa e essa daqui e mais essas coisas aqui olha que vocês viram e agora só partiu lá para casa só que mano que acontece eu vou explicar para vocês hoje nesse horário tem um horário lá que eles falam que não pode mais é fazer mudança e não sei o que não sei o que lá eu vou eu vou eu vou perguntar na portaria qual é que o horário certinho se hoje não der tempo então vai ter que ficar com outro vídeo começando de manhã cedo a organizar tudo entendeu então é isso mano vamos ver se vai dar tempo para fazer hoje é organizar tudo mas vamos logo finalizar a mudança que ela vai tudo para a minha casa aí partiu já chegamos com uma esposa graças a Deus deu tudo dentro dessas três malas e mais aquelas bolsas ali né agora vamos só subir e vai nós tá muito cansado que acontece mano está gravando desde manhã e foi faxina no apartamento inteiro e mudança e essa correria toda a gente tá muito muito cansado ainda tem academia tá com o personal ainda tem academia hoje com o personal que é treino pesado e é daqui a pouco treino então pelo que eu tô vendo hoje só vai dar tempo de trazer tudo amanhã cedo eu venho para cá gravar tipo organizando tudo para vocês e tal botou as coisas no seu lugarzinho curando a parede porque velho olha as duas placas que eu trouxe foi para vocês que era um sonho as duas placas agora a caminha que a minha irmã me deu né e é isso mano vamos botar as coisas lá agora tudo arrumado e agora eu vou te dar uma banheira então a vista do apartamento por enquanto tá assim mano olha muita bagunça muita coisa para arrumar pelo menos tá limpo tá lavado tá aqui as coisinhas para lavar então agora é só vir amanhã com calma furar a parede para colocar quadro para colocar as cortinas vou procurar um fogãozinho para colocar ali eu não sei qual fogãozinho isso vamos procurar um fogãozinho isso é amanhã a gente já vai ele vai procurar esses trem que me ajuda a arrumar amanhã uma geladeira pequena e um fogãozinho que me ajuda a organizar amanhã então pronto ela vai me ajudar a organizar e talvez amanhã eu já grave o meu vídeo é a primeira vez eu ficando aqui sozinho eu e os fantasmas nessa casona aqui vai ser incrível né vai ser top vai ser top então é isso mano e olha a cara de sono da Jane a gente tá com muito sono ela nem esconde então com muito sono porque foi cansativo hoje e vamos finalizar aqui mano com essa vista aqui olha essa vista perfeita da janela da cidade de tudo e com essa escolha incrível que eu fiz graças a Deus não me arrependo de ter deixado de ir morar alugado para conseguir meu cantinho e é isso mano novas fases novas coisas para conquistar pela frente e a gente com sono quase com o meu celular eu vou sair e sai de parabéns meu amor humm seus parabéns obrigado viu e a gente mora aqui perto de um do louco um do louco eu ia falar do louco um do louco e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixa o like, se inscreve e é isso beijão